E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boa? Espero que sim, tá guys? Eu tô ótimo aí, pô, graças a Deus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone rapaziada. No vídeo de hoje, manos, eu vou mostrar pra vocês uma classe de uma arma que pouquíssimas pessoas usam, mas que na minha opinião é uma das armas mais bonitas esteticamente, pensa numa arma foda. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar felizes com essa classe porque muitos me pedem, inclusive quem acompanhou as últimas lives viu que a gente jogou com ela, inclusive vocês me passaram a classe, é muito bacana essa interação. Então, pô, para de dar bobeira e se inscreve no canal rapaziada, é muito importante você fazer a sua inscrição. Na moral, às vezes você assiste vários vídeos meus e não se inscreveu ainda, então confere aí, faz a sua inscrição e também deixa aquele like e um comentário positivo também, você que gosta e curte os conteúdos pra ajudar e me incentivar sempre aí, fechou? E no meio desse vídeo eu vou soltar uma informação muito top pra vocês, então confere a classe, deixa o like, bora lá pro vídeo de hoje. E é claro rapaziada, que vocês já viram na thumb, né, a gente tá falando da famosa P90, pô, acho que é a arma que os tiktokers aí de plantão, se você é tiktok comenta aí embaixo, pô, é uma arma que a rapaziada curtia muito jogar no arzoninho, era absurdo. A quantidade de vídeos de tiktok que eu via com a rapaziada usando a P90, vocês me pediram, é uma das armas que ainda não tem no canal, então tome de classe, deixa o like, se inscreve aí, fechou rapaziada? Começando aqui pelo cano, tá, você vai usar o Sirius EX 14,5, vai te dar velocidade, alcance, aquelas, todas aquelas questões lá, pra você ter um melhor alcance de dano e bullet veloz aí com arma, fechou? A gente vai tá usando aqui na boca, tá, o Bruin Pêndulo rapaziada, pra te dar dano um pouco de controle de recuo horizontal e vertical. Eu vou mostrar pra vocês uma classe que é full mobilidade, eu disse que tinha um segredinho nesse vídeo e essa é a SMG, mano, eu me surpreendi quando eu vi isso aqui, rapaziada. Essa é a SMG com o melhor move speed do jogo. Ah, Willzão, o que que é move speed? Rapaziada, move speed é a velocidade de movimento, tanto pra você strafar como pra você correr com arma, ela é extremamente rápida, principalmente no strafe speed, você andar mirada, é absurdo, tá, rapaziada? Coronha CQB, pra te dar esse famoso aí move speed, tá, protetor tático aqui, TV, tá bom, pra te dar velocidade pra atirar após correr e velocidade pra você apontar a mira e aqui no trilho você vai tá usando trilho leve, tá, algumas pessoas gostam desse trilho aqui porque ele já tem uma lentezinha, eu particularmente não curto muito, tá, mas se você quiser, coloca esse trilho que você vai ter velocidade e vai ter ainda uma lentezinha, melhor do que colocar uma lente normal, mas é muito de gosto, tá, rapaziada? Essa é a classe e agora eu vou mostrar pra vocês os ajustes finos aí, tá bom? Inclusive, rapaziada, se você tá afim de adquirir um controle totalmente profissional como esse meu aqui, com pedals, grip, clique de mouse, para de dar mole, usa o meu cupom WILLBRABO lá no site da Stealth Controles, tem pra PS4, PS5 e Xbox também, fechou? Eu vou deixar todos os links aí na descrição e é claro, se você é da Xbox, a outra parceria do canal, a Alpha Games, eles vendem jogos mais baratos em contas compartilhadas, mídias digital, como por exemplo, o MW2 por apenas R$25,00, eu vou deixar os links na descrição, então para de dar bobeira e chama o pessoal lá, fechou? Começando aqui pelo cano, guys, você vai puxar tudo pra velocidade movimentar o mirar e menos 0.25 velocidade pra você apontar a mira. Aqui sim eu falo, rapaziada, se tu joga no MT, não controla bem o controle de recuo das armas, ou até você que é do controle, mas não tem um controle de recuo muito bom, não usa o famoso DS4 aí, um Crono Zen, Crono Max, Manos, puxa aqui pra firmeza de recuo, tá? Essa classe é focada 100% pra move speed, vocês que me passaram, tá, danadinhos? Essa classe aqui na live eu curti pra caramba, mas realmente ela foge ali um pouco, é bem pra curta distância mesmo essa arma aqui, tá, rapaziada? Ela começa a subir ali muito rápido na sua mira, tá? Aqui na boca, no Brain Pendle, você vai puxar um pouco pra estabilidade de recuo, é, mais 0.46 e aqui mais 0.35 pra controle de coice de arma, tá bom, rapaziada? Na Coronha CQB, você puxa quase tudo pra velocidade de movimentar o mirar, 1.94 e aqui velocidade pra você apontar a mira, menos 1.42. Não inventa moda, coloca exatamente do jeito que eu tô mostrando pra vocês, pra ter o melhor desempenho na arma, a não ser igual eu falei, se você quiser focar um pouco mais em controle de recuo, Aí só esse primeiro você puxa aqui pra firmeza, tá bom, rapaziada? No protetor tático, menos 0.11 pra você apontar a mira e mais 0.17 em estabilidade de recuo aí, então a gente tá dando um pouquinho essa controlada de velocidade, ou seja, dá pra deixar ela mais absurda ainda. E aqui no trilho, estabilidade de recuo, mais 0.27 e aqui mais 0.37 pra firmeza de recuo. Pô, se a gente ainda deu uma equilibrada aí em alguns acessórios, em alguns atributos, pra deixar ela um pouco mais firme na mão. E saca só o strafe speed dessa arma, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, é muito rápido. Pra você apontar a mira também, super de boa. Firmeza de recuo dela, ó, médio e curto alcance é de boa. O último lá já fica um pouco mais complicado. Mas pra você correr, pô, estreifar, entrar numa casa mirado, pra você ruxar nos caras que tiveram lá camperando, manos, vocês vão agradecer o ilusão demais. Assiste esse vídeo que vocês vão ver na prática como que ela tá, rapaziada. Eu vou mostrar aqui bem rápido a classe da Izo que eu tava usando, essa classe aqui, acho que dá pra ver tudo aí. Tá bom, rapaziada? Deixa o like, não se esquece de se inscrever. Se curtir a gameplay, manda um comentário maroto aí pra incentivar e fortalecer o canal. Quem não me segue ainda no meu Instagram, para de dar bobeira. Eu já falei pra vocês que eu sempre tô lá pra conversar, tirar dúvida, trocar ideia. Vocês aqui que querem estar mais perto aí de mim, tô lá disponível. Meu Instagram tá passando aqui embaixo, arroba oiobrabo. E se tudo der certo, rapaziada, mês que vem eu vou sortear o meu novo controle. Eu vou sortear um pra galera que mais acompanha o canal. Então vai ter que também seguir lá no Instagram, fechou? E você que quer melhorar a gameplay, já até fiz o videozinho de merchan. Compre o meu controle lá no site da Self Controles. Links na descrição, tem pra todas as plataformas. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente só tá recebendo feedback positivo demais. E você que comprar, não se esquece. Tem muita gente comprando e esquecendo de me marcar. Então, você que já comprou ou você que vai comprar quando chegar, me marca lá no Insta que eu reposto e me dá o seu feedback. Fechou? Achei a gameplay, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui! Fala o que que tu quer pôr nele. Pedals, clique de mouse e tal, analógico de torque, etc, etc. Que aí vai dar certo, mano. Sai, nóia! Sai, nóia! Os inimigos mobilizaram o Vant-R. Eu não morro, faço assim. Soldado inimigo chegando. Mina de dispersão mobilizada. Tá todo mundo atrás do Willzão, chat. Todo mundo atrás do Willzão. Todo mundo querendo a minha cabeça. Eles querem me matar. Eles querem. Mas não vão conseguir. Se eu acredito que a ranqueada vai ser boa. Acredito que sim, mano. Só que eu tenho um pouco de medo, sabe? Tipo, será que vai achar lobby? Será que vai puxar a partida rápido? Será que vai travar muito? Meu Deus! Eu matei o Nanect da Chopina cagada. Meu moleque travou na parede. Minha Miriam não quis ir pro lado. Cês viram isso? Tem que dar muito mais tiro do que o normal pra matar com essa arma aqui, chat. MP5, Vazneve, MP7. Você começa a atirar, o cara já tá morto. Aqui você fica atirando, 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 sabe? Eu queria era um Vant pra sair daqui, mas acho que não vai tá tendo como. Tô com muito dinheiro. Tô com muito dinheiro, mas não tem loja, véi. Trola demais aquelas lojas quando não cai ali no Castle. Quando não tem a loja do Castle. Eu também não Wiseldon. Nossa, chat, meu chat bugou, rapaziada. Soldado inimigo chegando. Acaquei você, inimigo, acaquei você. Acaquei você, paraém. Acaquei você. Acaquei você. Esse cara tá... Esse cara me matou. Ele não tava dando ghost na live, aquele cara ali, chat. Daí o que aconteceu? Ele me matou, esse cara aqui, ó. Aí ele viu que era eu, reconheceu o meu nick, provavelmente. Aí ele veio exatamente onde eu tava. Ô, Edson Tabata, Rafael Gearards. Valeu, rapaziada, por se inscrever no canal, mano. Sejam bem-vindos aí. Como é que vocês estão? Vocês estão bem ou vocês estão ótimo? Sejam bem-vindos aí, mano, ao canal. Tamo junto. Deus abençoe aí geral que tá chegando aí no canal, primeira vez na live, etc. Tamo junto, rapaziada. Sejam bem-vindos, hein. Quem for a primeira vez, manda um salve aí. Pô, minha primeira vez aqui e tal, tal. Tá, 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 tá. Agora eu retiro o que eu disse A P90 tá matando rápido Agora eu retiro o que eu disse Se ela não matasse rápido eu tinha morrido Porque eu tava sem plate ali Vocês concordam comigo? Que o cara me miou todo ali Se ela não matasse rápido eu tinha morrido Tem cara no fundo e cara no prédio, tá? Combustível do Vant acabando Voltando pra base Não, irmão, vai embora, véi Esse cara veio muito na seca pra me matar, né, véi Não veio não, chat? Não, caraca Tchau, tchau Tchau Tchau